Fala galera, antes na área aqui com a continuação da nossa série, bora lá que eu tô doido pra zerar isso aqui e partir para outro jogo, bora lá, 40 pila, falta 40 pila Agora eu tenho que comprar esse motor aí logo, hein? Eu comecei mal, olha essa reta aí, essa fase vai ser, nossa parece não, né? Parece que vai ser um pouco mais fácil que as outras, ou não, né? Porque também eu tô tentando desviar dos carros aqui no início, né? Mas são curvas todas pro mesmo lado, parece, ah não, só não, ah mas mesmo assim parece que vai ser mais fácil, hein? Terceiro, bora lá, poucas voltas, voltas pequenas Ah, por enquanto parece que tá tranquilo, hein? Nossa Vocês viram isso? Tá de sacanagem comigo, né? Bora lá Eita desgrama Parece que alguém bateu na traseira e com o carro dancinho Quero aquelas fases que tem dinheiro no chão Ah, agora parece que eu aprendi o traçado da pista, hein? Tomara que sim, hein? Já tem retardatário Tem uns cavacai, tipo esse Esses também Tá porra Parar de xingar essas palavras, na moral Minha mãe doida A mãe de quem tá vendo também, né? Sei lá Acontece Nossa, aí, consegui passar lindo aí, não sei nem como que eu fiz isso, mas passei Bom, essa fase aí foi tranquila Essa fase não, né? Essa pista Mas eu quero o motor, hein? Depois dessa aí vai ser Faltar três, hein? Se vier uma fase com dinheiro aí Uma pista, né? Com dinheiro Vai ser melhor ainda Voltar nosso último litro aqui Tá bom? Passando, hein? Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Pão, pum, pum, pum Pão, pum, pum Pão, pum Pão, pum, pum Bora lá Falta trinta pilha Trinta marcos Pô, que fase cabulosa Aquela curva fechada Vou tentar já meter um nitro de cara Curva pra direita Poxa Dei mal Nisso aqui fui mal Essa era ali A fileira Que beleza Que beleza Melhor do que Imaginei Aí sim Fui bem demais Agora só porque Fui bem a orelha Começa a coçar Sempre assim, coçar o braço Coçar o orelha Dá pra gente ir mal E erado Agora vocês não querem saber se tá coçando Vocês querem ver eu bater no carro Pode falar a verdade Tô melhorando Tô batendo o carro As pistas também tá vindo melhor Bora soltar um nitro aí Nossa Parece que eu bato ali Pra alegria de vocês Pronto, tá feliz? Tá feliz? Tá alegre? Parabéns pra mim Parabéns Parabéns Quase no finalzinho Ah, eu vou meter um nitro aí Última volta É, eu tô indo bem Tô até me estranhando Motor desse também, né? Vou até bater aqui De leve Não dá nada pra nós Vai chegando Beleza Assim tá fácil Por enquanto tá fácil 20 pila 20 pila Nossa, essa pista aí parece que vai ser boa Pelo menos parece, né? Não quer dizer que vai ser boa, né? Ah, meio tonito de cara aqui Já sai batendo todo mundo É uma reta sinistra mesmo Curva pra esquerda Que isso, galera? Deixa eu passar aí, cara Tô gravando Vocês não sabem que eu tô gravando o vídeo, não Ficava caindo aí Curva pra esquerda de novo Morou a direita mais fechada Esquerda Agora é só alegria Tá Que não Desculpa aí Mas essa aí Eu me perdi Eu prevejo que eu vou bater toda vez Vocês viram aquilo? Aí agora Agora é hora de soltar O que é isso? Meus lindos já acabou? Ué? O que aconteceu? Soltei tudo assim? Não ouvi Mas tá de boa Bora lá Eita Poxa Quase que eu bati Ah, essa reta aí merece um litro Pô, tô indo bem demais, cara Tô até me estranhando O que que tá acontecendo comigo? Assim fica sem graça Se eu não ficar batendo Sendo desclassificado Não tem graça Ah, tamo chegando Bati Pera aí Pera aí, né Porque eu falei que tava ficando sem graça E mal assim também não, né Sacanagem, né Ah, tamo chegando Vai faltar o que? Dez pila? Dez Quê? Poxa vida Não vai faltar mais dez pila Agora vai faltar Quatorze pila? Não Como é que é? Quantas pila que vai faltar? Nem lembro quanto de grana que eu tinha Pô, segundão Assim no finalzinho, cara Se eu falar o que eu imaginei aqui Vocês não acreditam Vai faltar onze pilas Onze Tá de sacanagem Tá de sacanagem Ah, nem Só por causa disso Agora vai ter dinheiro na pista Nossa A pista Que que é isso? Mais curva que é tudo Ó, comecei bem Esse cinzinho aí Filha da mãe Que vai cair o nosso esquema ali Cara, achei que eu ia passar isso aí direto também Sem bater Não ia nem acreditar Pô, essa pista aí Tem que prestar atenção Ó, o cinzinho Vagabundo aí Será que é ele? Bom, ele tá distanciando Bom, não vou deixar distanciar assim não Aqui não É pica pau Quem garante que ele tá soltando ele, né? Diz que ele esticou Vou soltar também Vou quitando de curva, cara Pista assim eu fico Tenso Bora lá Vamos passar ele Passando Bora lá Tem que parar também com esse bora lá Tudo mais bora lá Bora lá o que? Bora lá onde? Mas faz parte Como eu tava dizendo Bora lá Bora lá, bora lá Não posso dar aquele mole no final ali Não é começar a bater Tá achando Eu tava me achando demais Última volta Vamos lá Essa é a curva mais difícil Ah, não tá aqui não Ela é bem longa, né? Ainda tem um nitro Vou soltar ele agora Vamos lá Achei que eu ia fechar o último vídeo De boa Começo a bater Último vídeo não Última corrida Do vídeo Poxa Poxa, me passou de novo O cinzinho Tá vendo? Tô falando Tô falando Olha lá No finalzinho Bateu O que que é isso, cara? O treino tá ficando difícil mesmo Não tem problema Mais uma corrida aí Mesmo se eu ficar em segundo Consigo o motor Quatro voltas Quatro voltas Faltam cinco mancos Conseguindo outro motor Vai ficar Relativamente fácil Ah, pista Que da hora Parece ser fácil de guiar, né? Primeira curva pra esquerda Não, agora eu não posso ficar em segundo Não, cara Sinceramente Eu tenho que ficar em primeirão Pista da hora, hein? Simples Essa é boa Pra recuperar Pra não finalizar o vídeo Passando vergonha Ah Achei que eu ia bater Também que eu não bati, né? Mesmo jeito que eu não vou bater Eles também não vão, né? Eu não posso dar amor, não Qualquer vacilo Eles vêm com tudo Bora lá O carro tá 310 por hora Esse nem tá com o motor Supremo Depois já tá Só pra vacar Meu último nitro Tá bom Não tem problema não Que fase top Fase não, animal É pista Bora lá Bora lá Primeirão O jeito que eu sou os arados Já sabe o que vai acontecer Ele vai passar um cinza ali no finalzinho Ah, tá de sacanagem Não é possível Essa eu tenho que ganhar Essa eu tenho que ganhar Essa eu tenho que ganhar Ganhei Não é que tinha um cinza ali mesmo Vamos ver o tempo dele Pra ver se ele tava tão bom assim Ah, não era ele não Aquilo era retornatário Galera Tá ligado que eu vou ficando por aqui Próximo vídeo Já vou começar gravando Com o novo motor Então bora lá galera Eu vou ficando por aqui Fui